Tá precisando de emprego? Tá mesmo? Olha o Portal CM7 já começa na manhã dessa sexta-feira trazendo informações sobre oportunidades no mercado de trabalho Bom dia pra você que tá me vendo aí da palma da sua mão ou tá me assistindo pelo YouTube Eu não sei pra onde é que você está acompanhando a gente Mas a gente deseja uma excelente sexta-feira pra você E olha, se essa informação for muito relevante pra você já compartilhe e marque os seus amigos porque sem dúvida muda a vida de muita gente de quem tá precisando de um trabalho A gente separou aqui algumas oportunidades mas eu adianto pra você São mais de 700 vagas de emprego Bacana, né? Vou falar aqui algumas Daqui a pouco você acessa o Portal CM7 Mas eu adianto logo Você que tá aí com os seus currículos dentro do celular porque agora, né? Não é mais na pasta não É tudo dentro do telefone, tudo em PDF, tudo digitalizado Presta atenção nessas ofertas que eu vou falar pra você Você que acabou de terminar aí o curso técnico pelo CETAM em nutrição Nós temos diversas oportunidades Tá bom? E você não pode perder essa chance Atenção então pra essas vagas Eu falei que tem vaga de técnica de técnicas para curso técnico de nutrição Também nós temos aqui instalador e reparador de redes e cabos telefônicos Nós temos também o que? Operador de moinho e mistura Nós temos também aqui Motorista Jardineiro Vendedor Atendente na praça Atendente de Mercadinho Agente operacional de estação e plantão E diversas oportunidades Então você que está me assistindo Nesse momento Já compartilha Já preste atenção nessa oportunidade Pra você não perder Mas tem mais opções por aqui também Enquanto isso você pode colocar aqui nos comentários De onde você nos acompanha Olha só Tem vaga pra vendedor interno Tem que ter o ensino médio completo Tem vagas para operador de produção Ensino médio completo Tem vagas para operador de produção Ensino médio completo também Tem vagas para recepcionista Por exemplo Você que tem 18, 19 anos Está precisando de um emprego De um trabalho Tem que ter aí Uma experiênciazinha de 6 meses Na carteira de trabalho Mas o que mais perguntam Pra gente Pra qualquer pessoa Como é que eu vou Ter experiência Se é o meu primeiro emprego Né? Então a dica que a gente dá Inclusive a secretaria fala Pra você sinalizar No seu currículo Que é A sua primeira oportunidade Tem vagas pra vendedor De porta a porta Operador de caixa Com apenas pedido aí De ensino médio completo E várias outras oportunidades No comércio Por exemplo Assistente de departamento pessoal É... Rotina de departamento pessoal Recrutamento Seleção Programação É o que você vai fazer Montador de imóveis Planejados Você aí Meu amigo Minha amiga Dona de casa Que é uma vaga De emprego Para o seu marido Manda ele montar Os móveis aí Ajeitar o currículo dele E vai dar tudo certo Meus amigos Tá sentindo aí Que o clima Tá meio nublado Tá meio assim Meio assado Pois é Vamos mostrar aqui Um pedacinho Da ponta negra Pra você E aí você já bota Aqui nos comentários Como é que tá o clima Aí no seu bairro Na zona norte Amanheceu nublado Aqui na ponta negra Tá desse jeito Olha só Vai cair Pra gente Uma chuva daqui a pouco Porque segundo informações Do Instituto Climatempo Nós temos aí A probabilidade De chover Doze milímetros Pela Como a noite de ontem Que Cura né Você acompanhou Um homem Que possivelmente Estava Saltando E foi morto E a mãe Gritou desesperada Em cima do corpo Dizendo Eu te avisei Dessas amizades Meu filho Ela não parava De gritar isso Infelizmente A vida é feita De escolhas E esse rapaz aí Infelizmente Escolheu o mundo do crime E acabou sendo assassinado Lá no bairro Do Dom Pedro E ele era conhecido Aí como Vugo Salzinho Essas informações São passadas Pela Polícia Agora Também teve Uma outra situação Do Parque 10 Que está postada No CM7 Mas que você Se você Se você não viu Eu vou trazer aqui Uma pincelada Para você Sobre essa notícia Porque É uma alerta Gente Um casal De sequestradores Então roubar Bebê Na praça Do Parque 10 O vídeo Está aqui Na minha mão Mas você Pode acessar O portal CM7 Porque um casal Estava na moto Foi registrado Por câmera De segurança Isso aconteceu Na praça Da juventude Lá no Parque 10 Essas imagens Mostram aí O momento Em que o casal Chega em uma motocicleta E aborda Uma mulher Uma babá E eles estão Com uma arma Nessa ocasião Ela estava Acompanhada Do pai E uma amiga Quando o suspeito Desce da moto Apontar uma Pedindo que ela Entregasse o bebê Pois é né Que situação Pessoal Essas e outras notícias Você Acompanha no portal CM7.com Se é sua primeira vez Por aqui Já compartilha A nossa notícia Deixe o seu comentário De bom dia A sua interação É uma honra Estar aqui Com você Excelente dia Para todo mundo Que comenta Olha aqui São Geraldo Nós temos também aqui Itacoatiara Compensa E outros bairros Acompanhando a gente Parque das Laranjeiras Também Daqui a pouco A gente volta Com essa informação Atualizada E outras Porque vai começar O temporal Aqui na Zona Oeste E se você Tem denúncia Sobre registro De desabamento De muro Caindo De alagação 9237 7077 Beleza? Daqui a pouquinho A gente volta Portal CM7 Manaus e Mundo Cabem aqui Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal